O mundo está enfrentando uma pandemia causada pelo novo coronavírus, e os impactos dessa crise podem ser observados em diversas áreas. Pensando nisso, a UFSM criou o Observatório Socioeconômico da Covid-19. O trabalho conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a Fapergis, e analisa os impactos da pandemia nas questões econômicas e sociais através da perspectiva estadual, regional e nacional. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a TV Campos conversou com o professor Daniel Arruda Coronel, que coordenou o projeto. Este nosso projeto conta com pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, da UFSM, da Universidade Federal do Pampa e da IMET. Numa segunda fase, esse projeto vai contar também com pesquisadores da Universidade Federal do Cariri e também da Unioeste do Paraná. O que é o Observatório Socioeconômico? O Observatório Socioeconômico visa formular políticas públicas visando diminuir os efeitos deletérios do Covid-19 na economia. Nós iremos atuar em três grandes frentes. Para a realização dos estudos no âmbito do Observatório, nós iremos utilizar dos procedimentos econométricos, procedimentos estatísticos, modelos de equilíbrio geral computável, revisão sistemática, dentre outros aspectos metodológicos que tivermos à nossa disposição. Os resultados desta pesquisa ficarão disponíveis no Observatório. também serão feitos relatórios com esses dados, com as pesquisas, com as ações que o Observatório está desenvolvendo e irá desenvolver, bem como no final da pesquisa, nossa ideia é termos, organizarmos um livro com este importante e rico material que vai ser produzido e organizado pelo Observatório Socioeconômico. Consideramos que este projeto é mais uma importante contribuição da universidade pública, gratuita e de qualidade para enfrentar com responsabilidade, com seriedade e com acuidade esta pandemia. O trabalho do Observatório está organizado em três etapas. A primeira reúne dados e informações sobre os impactos socioeconômicos causados pela pandemia. A segunda conta com a produção de artigos dos pesquisadores para auxiliar na discussão sobre o assunto. E a terceira sugere políticas públicas a partir das necessidades regionais, estaduais e nacionais analisadas pelo Observatório. Atenção do Observatório Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto